Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estava olhando as minhas maquiagens e percebi que eu tenho muitos produtos de linhas e marcas das blogueiras porque cá entre nós elas são muito girlboss, cada hora tem um lançamento novo e todos os produtos são muito bons. Então eu decidi gravar esse vídeo de uma maquiagem completa só usando os produtos delas. Se você é novo aqui no canal, já clica aqui no se inscrever e ativa o sininho das notificações porque tem vídeo novo toda semana. Já deixa seu like no vídeo também pra não esquecer de dar depois e me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição, tem bastante conteúdo legal por lá também. Tô com a pele totalmente limpa, vou começar preparando ela. Vou usar o Elixir da Bruna Tavares, esse aqui é o Aqua Hydra, ele é ótimo pra hidratar a pele, deixar ela bem esticadinha e também serve como primer. Coloco algumas gotinhas no rosto. Espalha de dentro pra fora, olha bem pra cima. Nesse momento a gente faz carinho no nosso rosto, faz massagem. Se você tiver aqueles rolinhos também é bem legal usar. Tô doida pra comprar um de pedras. Base vou usar da Boca Rosa, minha cor é A2, Ana. Vou aplicar usando o pincel da Marissa Adi, o Kabuki. Coloco um pouquinho aqui. E vai espalhando. Corretivo também da Boca Rosa. Eu aplico bem pouquinho porque a cobertura dele é super alta. Vou usar a esponjinha também da Marissa Adi. Ela é maravilhosa, uma das melhores esponjinhas que eu já usei na minha vida. Contorno, vou usar o pó da Bruna Tavares. Eu gosto do Choco Dream. Gente, eu fico pensando. Imagina que incrível se algum dia os produtos da Bruna Tavares fossem pra Sephora da gringa também. Eu fui no lançamento dos produtos dela na Sephora, quando teve em São Paulo. E ela é uma pessoa maravilhosa, super simpática. E pra mim foi muito importante ter ido, porque eu tava no começo do começo de tudo. Foi assim, o ano que eu comecei o canal. E imagina se algum dia eu tenha a oportunidade de trabalhar recebendo os produtos da Bruna Tavares. Meu Deus do céu. Desce esfumando pra cá. Contorna a testa também. Pra fazer o nariz eu uso um pincelzinho menor. Faço um risquinho. Subo até aqui em cima. Esses dias eu fui gravar uma make e peguei pincel errado pra contornar o nariz. Peguei um que tava sujo de tipo marrom bem escuro, que eu tinha usado pro olho. E aí eu peguei e taquei no narizão. Meu Deus do céu, o desespero. Ficou uma marcona marrom assim, ó. Ainda bem que eu consegui consertar. Passei base por cima, fui tirando com a esponjinha. Vou usar paletinha de blush da Boca Rosa. Eu gosto de misturar esse aqui, opaco, com esse cintilante. Tem que tirar bem o excesso pra não ficar muito pigmentado. Senão fica parecendo uma chinelada na cara, porque o negócio é forte, viu? Meu Deus, a primeira vez que eu fui usar... Coitada. Paletinha de iluminador também da Boca Rosa. Eu costumo usar esse mais champanhe aqui. E o iluminador também é super pigmentado, né, gente? Meu Deus do céu. Olha isso. Vou selar a pele com o pó da Boca Rosa. Eu amei essa embalagem nude. Achei ela maravilhosa. Coloca assim na tampinha. Esse é o Marmory 1. Eu acho que é o mais clarinho que tem. Fazer o baking pra afinar o rosto. E eu selo as partes mais oleosas do meu rosto, que é o nariz, a testa. E passo aqui um pouquinho no queixo também. Nos olhos eu quero fazer uma coisa bem caprichada. Eu ia usar só uma paleta, mas decidi me arriscar pra usar mais produtos. Então vou fazer primeiro uma misturinha com o BT Velvet. Vou usar o Violeta junto com o Off White pra ficar mais clarinho. Vou aplicar fazendo uns pontinhos. Vou colocar pouco, porque ele é super pigmentado. Nossa, acho que ficou legal assim. Mas tem que espalhar bem rapidão, porque ele seca muito rápido também. Vocês viram que eu apliquei no desenho do côncavo, né? Bem na linha. E é legal você fazer pontinho assim, porque você tem uma noção da quantidade que tá colocando pra poder fazer o outro lado igual. Ou você faz uma misturinha também. Um potinho, sei lá. Mas eu prefiro aplicar assim, porque ele não seca. Ele seca, tipo, no olho direto. Não tem o perigo de secar e perder produto que tá em outro lugar. Agora eu faço a mesma coisa embaixo. Coloca bem pouquinho, só um coisinho roxo. E um pinguinho do Off White. Aí mistura com um pincelzinho. E vai espalhando. E vai espalhando. Agora eu vou fazer um cut crease usando o corretivo da boca rosa. Nunca usei pra isso, espero que dê certo. Mas eu não vou fazer com o aplicador, senão vai sujar tudo. Vou usar um pincelzinho língua de gato pequenininho. Peguei um pouquinho. Aplica primeiro, rente aos cílios. Aí você faz o seguinte truque. Olha pra cima. E já vai ter a marca de onde você tem que chegar. Aí é só você ir aplicando. Eu gosto de ir dando batidinha, não passar assim. Porque normalmente sai ou fica muito marcado. Então eu vou aplicando mesmo. Deixa a pálpebra bem esticadinha pra secar. Eu costumo vir com uma sombra branquinha ou um pó branquinho pra selar. Bem pouquinho, porque senão fica muito grosseiro. A paleta que eu vou usar vai ser a da Mari Saad, de 12 cores. Eu acho ela maravilhosa. Ela é ótima, super pigmentada. As cores cintilantes são as minhas favoritas. E eu tô recebendo vários comentários naquele vídeo da paleta de 24 cores da Oceane sobre a paletinha da Mari Saad também. O pessoal tá comprando muito naquela promoção que eles fizeram das duas juntas, que é a paleta da Mari junto com a paleta da Oceane mesmo. Elas são ótimas. Mas as duas eu amo muito e realmente vale demais o investimento. Vou usar essa sombra aqui pela primeira vez, por incrível que pareça. E vou aplicar no centro da pálpebra, fazendo um pontinho de luz. Vou usar um pincel pra ficar mais preciso. Consegui chegar bem aqui na linha certinho. Eu senti que deu uma misturada com o fundo, então eu vou passar um por cima pra dar um brilho um pouquinho diferente, que é o Electric. Esse aqui, ele é furta-cor. Ó, ele parece roxinha, às vezes parece verde. Dá um brilho diferente também. É, gostei. Só que eu fiz a cagada de passar aqui em cima, né, ô minha filha. Vou escurecer o cantinho externo com a sombra roxinha. Passo aqui na diagonal do meio e aplico aqui no cantinho externo. Volta com o pincelzinho do mais claro e vai esfumando. Olha a diferença de um olho com o outro. Dá aquela aprofundadinha e fica bem mais bonito. Se você quiser, dá pra você passar antes de colocar o cintilante, antes de fazer o cut crease também, bem no começo da maquiagem. Mas eu fiz recentemente uma maquiagem assim e gostei bastante de fazer nessa ordem. Ó, eu clico aqui. E faz uma diagonal. Volta com o pincelzinho. Pra esfumar. Passa bem rente aos cílios inferiores também. Eu vou deixar só até a metade. Pra cá. No comecinho de baixo eu vou passar a mesma sombra cintilante. Primeiro aquela mais roxinha. Até o meio. E aplico a electric por cima também. Tiro o excesso de pó. Junto com a cintilante que caiu também da sombra. Pode espalhar aqui. Máscara de cílios. Vou usar a Glam Lashes da Bruna Tavares. É a minha favorita. Tem um aplicador ótimo. Dá pra chegar no cantinho e deixa os cílios bem grandão, volumoso. Ela é bem fácil também de passar embaixo. Cílios infelizmente é uma coisa que eu vou ficar devendo aqui pra vocês. É a única coisa que eu não tenho de blogueira. Não consegui comprar ainda da Francine Eu, que eu acho lindo, mas muito caro. Sem condições. Então eu vou usar o meu queridíssimo Xing Ling. Coloco com uma pinça que fica bem mais fácil. Eu colo o primeiro meio. E aí as pontinhas. Nossa, a Francine podia lançar cola de cílios também, né? De qual blogueira vocês mais gostam dos produtos? Eu acho que, sem dúvidas, a minha favorita é a Bruna Tavares. Confio nela e no trabalho dela de olhos fechados. Dentro da linha d'água eu vou usar o Velvet Preto. Fico direto com o aplicador. Pra preencher as sobrancelhas, o queridinho gel da Mari Maria. Eu uso a cor Brown. Uso um pincelzinho chanfrado. Aí faço um risquinho aqui embaixo. Esfumo pra cima. Na boca eu vou usar o batom Brenda da Bruna Tavares. Não curti muito como ficou por conta do óleo, então eu vou passar o Janaína por cima. O meu tá quebrado, tá sem o aplicador. Mas eu faço um pouquinho. E esse foi o resultado da minha make usando só produto das blogueiras. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Eu amei esse olhão roxo. Não esquece de dar o like no vídeo. E compartilha esse vídeo também com alguém. Vamos crescer o canal juntos. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma